Durante a época de reprodução, o pica-pau de topete vermelho escava seu ninho no tronco de árvores mortas, onde chocará dois ovos. O cuidado dos filhotes é feito tanto pela fêmea quanto pelo macho. Eles são alimentados com pequenos frutos e insetos, como o que leva no bico esta fêmea. E também este macho. Para encontrar seu alimento, o pica-pau se move com agilidade pelo tronco. E tamborila seu bico na madeira para encontrar insetos escondidos em pontos ocos. Obrigado. Obrigado.